Bom dia meninas! Bom, vocês devem estar me estranhando aqui no canal, né? E é porque hoje eu vou invadir as dicas de uma morena E a gente vai gravar vários vídeos Eu vou lá na casa da Mag e tudo mais Depois a gente vai no shopping A gente vai gravar uns 5 vídeos Então eu acho que quando ela postar esse vlog Eu acho que ela já deve ter postado, sim, os outros vídeos Porque às vezes o vlog demora mais pra editar E tudo mais Então é isso Só passei aqui pra dar um bom dia mesmo Me apresentar Meu nome é Graziele, tá? E é isso Beijo Daqui a pouco eu volto, tá? Pra mostrar mais pra vocês Oi, gente! Voltei Quem está aqui comigo? Oi, gente! Oi! Eu sei que vocês já me conhecem Porque aí eu vou postar no meu canal Eu tô gravando aqui com outra câmera É Aqui, ó Duas câmeras gravando Então fica duas Fica duas duas gravando ao mesmo tempo, né? Essa é a Graziele que eu falo tanto É E aí no meu vlog eu já me apresentei E agora a gente vai juntar esses dois vlogs em um só É, tipo dois vlogs em um Bom dia, gente! Hoje é... Hoje é sexta-feira Vou buscar uma amiga minha no Kumon dela Que ela vem aqui em casa Como eu falei no vídeo de Oktober Play Ela... a gente vai gravar uns vídeos Eu espero que vocês gostem de conferir os vídeos que a gente vai postar Se algum vídeo não for ao ar é porque deu problema Então me perdoem, não me impressionem por causa disso Kumon dela já é aqui, tipo Você desceu, aqui chegou E quando ela entrar aqui no carro Eu tomara que ela não tenha esquecido de ter gravado o vlog Que eu também vou postar no... Morena Vlogs Se você não ainda conferiu Morena Vlogs Eu vou deixar o link aqui embaixo E se esse vídeo está no Dicas de uma Morena O link vai estar aqui embaixo Eu vou lá buscar ela e quando ela voltar eu gravo com vocês Caralho gravando Você vai apagar isso Por quê? Você vai apagar isso Por quê? Por quê? Não, eu vou lá Oi! Oi, gente! Voltei Quem está aqui comigo? Oi, gente! Oi! Eu sei que vocês já me conhecem Porque aí eu vou postar no meu canal Eu estou gravando aqui com outra câmera É... Aqui, ó Duas câmeras gravando Então fica duas... Fica duas doidas gravando ao mesmo tempo, né? Uhum Essa é a Graziária que eu falo tanto É... Oi! No meu vlog eu já me apresentei E agora a gente vai juntar esses dois vlogs em um só É, tipo, dois vlogs em um Desculpe se a iluminação estiver escura Mas a gente acabou de chegar em casa A gente vai estar aqui Oi! E ela vai... Parou de gravar com o celular dela Daqui a pouco eu volto É, depois eu vou gravar com o celular dela A gente vai revisando Ai, tomara eu... Ah, você trouxe o tablet? Trouxe! Porque o nosso celular vai ficar lotado de vlogs E até eu passar no computador Vai demorar um tempinho, sabe? Por isso que eu falo, tipo Ah, tá, hoje não vai sair vídeo E depois na fanpage eu falo que não vai mais sair Porque às vezes ocorreu problemas com a edição, entendeu? E eu já volto com vocês Não sei de nada Então... Desculpa o meu cabelo que está horrível E... Quem é essa pessoa? Comendo Bolo de chocolate Estou na casa dela Gente, meu cabelo está horrível Eu sei que vocês estão acostumadas a ir ver em vlog Mas hoje está uó Deixa eu voltar a comer meu bolo Ai, ava Gente, olha que bolo lindo e divo maravilhoso que ela fez Eu estou comendo... Pum, caiu Imagina se cai, velho Tá, mas seu bloco vai ficar tremido Ah, não tem problema E é isso Daqui a pouco eu volto Hey! Gente, voltei A gente está num transo do caramba Parece que a gente nunca vai sair daqui Parece um roteiro mais decorado Dá pra gravar um tutorial de maquiagem Vocês sabem que eu demoro pra editar um tutorial de maquiagem Editar Editar, mandar no canal Colocar no YouTube Fotografar as coisas Que a gente ainda estaria no carro Ela vai estar indo no clube Daqui Pois é E está muito calor Estou derretendo, olha Daqui a pouco começa a derreter base Pois é Estou suando base E... E... Fala pra elas que quando a gente chegar no shopping a gente volta com isso E quando a gente chegar no shopping a gente volta, tá? Agora estou gravando pelo celular da Grazi Ah... Porque o meu celular ficou com a memória lotada Ela está aqui Eu Eu sou de cabelo preso Só porque eu estava ficando aqui no carro É, eu me prenderei com o cabelo Porque eu até... Ai, ventos Odeio muito Eu só gosto da minha caminha E quando o meu cabelo não precisa ficar ruim Ah, gente Tutorial dessa maquiagem Se vocês quiserem Deixa nos comentários Olha o da Grazi E quando chegar no shopping eu vlogo com vocês, tá? Aquele que é o napolitano Delícia Se tiver o napolitano eu vou contigo Então Opa Já saímos do restaurante Agora ela que vai aparecer no vlog porque meu celular descarregou E eu estou gravando pelo meu E as pessoas estão tipo olhando pra gente Como se a gente fosse de outro mundo Estou muito olhando Estou muito olhando Não, mentira Olha o celular ali Caiu um cartãozinho ali na escada Aquele cartão de crédito, gente Que a gente usa pra gastar E comprar roupas Hashtag Pânico Vamos Gente, agora A gente vai pro shopping Graja Viana, tá? A gente vai A gente vai Compras Ou muitas compras Eu vou gravar um vídeo de comprinhas, tá? Quem não ama? Se a mãe da Graziele Vira pra cá, deixa eu pegar Se a mãe da Graziele deixar, gente Ela ir na segunda-feira Que eu não tenho aula também Aí eu gravo um vídeo de comprinhas Que vai ser um vídeo só vlogando O dia inteiro Vai ser muito legal E agora a gente vai desligar É, e é isso Tchau, tchau Até daqui a pouco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau